Música Direto do Pedro, tô aí, a gente abre a matéria com esse conjuntinho aqui Tá muito legal, né? Não, Pedro, isso aqui tá lindo! Isso aqui tu usa inverno, verão, né? Tu usa bastante, não, e eu quis fazer uma pegada um pouco diferente do material Essas peças, elas são em verniz E ela ficou linda essa bolsa Porque na verdade, não é o meu forte Mas eu queria trabalhar, eu quero aos poucos ir me adaptando com outros materiais também E se a pessoa quiser te encomendar também, tu faz Essa aqui, por exemplo, a gente, ela tem só o sim em piton Ela tem o sim em piton, olha, ela é muito legal Mas eu tô fazendo ela toda em piton também Vai chegar agora na coleção nova, os modelos, ela tá muito divertida Ela tá muito linda, muito linda E eu dei uma alterada em algumas coisas, essa aqui foi a primeira de todas É tipo um protótipo É como se fosse uma maquete, assim, um protótipo Mas ela tá muito legal Não, ela tá um show Ela é muito legal com esse coratanado, eu acho bem chique Claro que daí ele combina ela Com esse tamanho maravilhoso As botas também tão bem altas, essas com salto pra fora, que eu tô focando bem E aquela tua bota cowboy que sempre tinha Na verdade é essa daí, só que eu atualizei o salto, ó É esse modelo, só que eu atualizei o salto Então ela vem assim Ela vai vir assim agora, eu dei essa mudada, assim Os tênis tão vindo muito em alta também, gente, eu tô com uma pegada Eu adorei esse aqui, né? É, esse NINUP tom fosco tá bacana Eu achei maravilhoso, é uma cor que eu vou usar bastante Um desses aqui, no perolado, no rosê perolado, eu acho É a Pedro É, ele é lindo Ele é muito confortável Não, ele é muito bacana O Angel sempre vai vir, eu tô até fazendo novos solados Aquela outra pegada, essa daqui também tá aqui Peraí, tá roubando aqui, Pedro Gente, olha essa bolsa aqui Essa aí também, ela é uma bolsa Cláudia em pelica E tá linda Ela é super bacana, assim, ela tá com essas duas alças E o teu trabalho sempre tem um diferencial, né, Pedro? Ah, eu particularmente acho essa daqui mais clean, ela é legal, ela é mais clean Mas ele sempre tem um diferencial, eu jogo ela com o branco Tem alguma coisa Que ela ficou super chique, né? Olha só que legal esse piton albino Olha aqui, gente É piton albino É Que show Ele é muito legal essa pele, tá muito bacana E esse aqui é o que a gente pode usar como múni Dá pra usar como múni Olha que lindo Aham Ele é bem bacana Não, e é uma coisa chique, né? É Que é o mais que temos aqui, Pedro Deixa eu ver, os escarpões eu tô fazendo em tonalidades bem vivas também pro inverno Ai, esse vermelho ali em cima eu acho muito legal Não, esse vermelho aberto, ele é quase um coral, né? É Olha o que tá a cor desse sapato É, ele é muito legal Sabe que eu gosto muito de cores fortes pro inverno Acho que fica muito bonito Acho que sempre É, eu também E eu tô focando muito, assim Por exemplo, essa é uma tonalidade que vai vir bem forte também no meu inverno Junto com o pink, chiclete, rosa choque Eu vou fazer essas tonalidades mais... O inverno é colorido e lindo, né? É, eu acho muito legal Eu sempre fui mais clássico no verão e mais colorido no inverno, assim Mesmo tento fazer uma mudança, assim Eu gosto de trabalhar com o piton mostrando que é piton Mas eu gosto daquela pegada que as pessoas têm que olhar de longe e não identificam Sabe? Eu não gosto do piton Eu acho que o piton pelo piton não funciona Eu acho que tem que ter uma cor, ele tem que ter uma pegada Acho que ele tem que ter uma ousadia legal, assim Porque é um material muito bacana E é impressionante como o Pedro tem uma assinatura, né? Porque tu olha, hoje tu olha, tu já identifica É, eu já... Lógico, eu conheço os meus sapatos, mas eu vejo muitas pessoas comentando, assim Tipo, vai ver um sapato teu, sei lá, num aeroporto A gente conhece porque tu tem uma pegada diferente É, e já tá, graças a Deus, tá espalhando bastante, assim, sabe? Então o pessoal já tá aprovando É legal, eu gosto da combinação Gente, o Pedro Toigo fica aqui no Beco da Barão A loja aqui em Porto Alegre já está aberta Porque ela foi temporariamente fechada Porque a loja abriu em Atlântida Mas aqui já está aberta Esperando por vocês com muita novidade Já com muito lançamento, né? É, é verdade E toda semana vai chegar peças novas do inverno E o bacana é que o Pedro Toigo, assim, ó A gente usa desde o tênis até o sapato Dá pra usar tudo, né? É verdade É isso aí, semana que vem tem mais Pedro Toigo Pra vocês, mas a gente quer vocês aqui antes